Eu fui à praia, fiquei com o pé todo cheio de micose, cara, tô preocupado, viu? Tá todo cheio de bolinha, meu pé, aqui, cara. Você não tem um produto aí que tira as bolinhas, não? Que nada, pai, tipo, dá umas mordidas aí, que sai. Ah, queria agradecer aqui, gente, a Valo, também a presença de Fábio Rabin, aqui no nosso carro. Muito obrigado ao Fábio Rabin, que, bom, nesses dias aí envelheceu um pouquinho, né? Ele bebeu na Rua Augusta, ficou mais ou menos assim. Né? E, ah, queria que você segurasse aí os 18 segundos de intervalo que ainda tem, que eu preciso ir ao banheiro, tá? Tá bom. Contigo, hein? Contigo, hein?